E aí galera, aqui é o Doug, passando pra lembrar de deixar o like e de se inscrever no canal, forte abraço! Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Fria, encontrei uns desenhos. Ah, é mesmo? São projetos? Não, tá mais pra ilustrações? Parece contar uma história. Não brinca, uma revista em quadrinhos, enquanto... Acho que o botânico da RBA tava desenhando eles. Não brinca, não brinca, não brinca. Tchau.